Olá pessoal, Márcio Acabe falando para mais uma aula para você se tornar um professor ou professora inesquecível. Como fazer apresentações de alto impacto e cativantes, fazendo as suas aulas serem engajadoras e cativantes. Vamos lá, o Padlet é uma ferramenta muito bacana para criar quadros interativos. Você pode ter diversos tipos de quadros, mural, tela, coluna, mapa, linha do tempo, grade e lista. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender como interagir com um quadro quando você é convidado. Então, é assim que você vai fazer, você convida seus alunos, mas eles precisam aprender como que interagem em um quadro. Então, você criou lá um quadro, professores ou professores digitais 3.0, mandou para o seu aluno. E aí, o seu aluno ou sua aluna, eles vão entrar nesse quadro dessa maneira. Como é que eu faço para colocar um quadro novo? Você tem a opção do botão mais, aqui embaixo. Ou ele está dizendo, clique duas vezes em qualquer lugar da tela. Ou arraste arquivos. Ou cole da área de transferência. Então, olha que bacana. Se eu quisesse, por exemplo, vou aqui no meu blog, Márcio Okabe, e vou pegar uma foto minha aqui. Então, se você quisesse arrastar ou colar, você poderia simplesmente pegar, copiar o botão direito, copiei a imagem. Eu venho aqui no quadro e faço um CTRL V. Então, você pode fazer isso. Simplesmente assim, ele já entra o material. E você digita aqui o assunto. Márcio Okabe, que sou eu. Aqui embaixo, você digita um texto descritivo. E a imagem já veio. E você clica em publicar. Essa é uma maneira. Outra maneira é que você clica duas vezes e ele aparece esse formato. Aí você tem aqui alguns ícones. Vamos explorar esses ícones. Você tem a opção de fazer o upload. Ou seja, você envia do seu computador. Você tem a opção de tirar uma foto. Você tem a opção de colocar um link. Pesquisar imagens. Esse aqui eu gosto muito, porque muitas vezes as pessoas não têm o material disponível. Então, eles podem pesquisar. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, aqui tem a opção de pesquisar. Eu posso pesquisar, por exemplo, uma coisa que eu... Ah, ele está pedindo para permitir aqui. Pronto. Eu gosto muito de origami. É o meu ikigai. Ou seja, eu adoro... Vou pesquisar aqui origami.club. Que aí eu vou achar as imagens do meu site. Ele já entrou direto. Ah, olha que interessante. Quando eu coloquei origami.club, ele já entrou uma imagem do site. Então, você pode digitar um site. Ou pesquisar um assunto. Então, vamos pesquisar aqui. É, animais. Deixa eu procurar uma coisa que eu gosto também. Nascer do Sol. Então, uma forma muito legal de vocês trabalharem é isso. Colocar um desafio, um tema. E as pessoas podem pesquisar esse tema e colocarem diretamente no Padlet. Nascer do Sol. Então, desta maneira, pessoal, vocês conseguem compartilhar conteúdo. Lembrando que eu fiz um copiar-colar. Eu pesquisei um site. Eu pesquisei um conteúdo na internet. Então, lembrando que é só clicar duas vezes. E você ainda tem a opção dos três pontinhos aqui. Para você escolher qual outro formato você poderia colocar o conteúdo aqui. O interessante é o câmera. Eu não sei se ele vai pegar porque eu estou usando a câmera aqui no Zoom. Vamos ver se ele aceita. Mas você também pode usar a câmera. Também seria bem interessante se você quiser criar uma interatividade para as pessoas fazerem algum trabalho dinâmico. Se eles estão em um trabalho de campo. Elas tirarem uma foto de algum objeto da sua casa naquele momento para trabalhar como tema de escola. Aqui, no caso, ele não liberou a câmera porque eu estou usando aqui no Zoom agora. Mas, enfim, pessoal, muito legal. Espero que tenham gostado do Padlet. E espero que tenham gostado dessa aula. E você, aluno ou aluna que também gostou, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto